Imagina a circunstância, você tem duas pessoas numa bicicleta, mesma marca de bicicleta, mesma pista, vamos supor que seja 5 km de pista. Uma pessoa vai lá com a mesma bicicleta, chega até o final do percurso tranquilamente. A segunda pessoa está muito cansada, não consegue chegar no final, desiste. E aí? Mesma circunstância, mesma ferramenta, uma conseguiu e a outra não conseguiu. Você pode culpar a ferramenta? Você pode culpar a pista? Claro que não, por quê? Porque é a mesma circunstância. Aí nesse caso, quem foi o culpado que não estava preparado? O culpado foi a pessoa que não estava preparada fisicamente para conseguir um percurso, sim ou não? E a gente pode trazer isso para qualquer negócio, mas a pergunta mais importante de todas não é de quem que é a culpa, de quem que é a responsabilidade. Porque muitos de nós temos a mesma ferramenta, estamos na mesma empresa, no mesmo negócio e temos resultados totalmente diferentes. E você, vai culpar a ferramenta? Vai culpar a empresa? Ou você vai pegar a responsabilidade e vai fazer acontecer? Nos vemos no próximo vídeo. E aí? Obrigado.